Tá por aqui, 16 minutos já, quem quiser assistir aí completo, né, assine aí Star Plus, que você vai poder assistir o programa completo, aí depois você vem aqui e assiste os nossos cortezinhos também, né rapaziada? Deixa o seu like, se inscreva no canal, esse vídeo merece, pra mim, Palmeiras campeão brasileiro, é óbvio que matematicamente ainda não é campeão, precisa de alguma combinação de resultados, né? É, o Palmeiras precisa de uma vitória, uma vitória vai a 69, não, só uma vitória, peraí, é, o Palmeiras só precisa de uma vitória pra ser campeão, pelo menos eu acho que em questão de saldo, né, não sei como é que é o saldo do Botafogo e do Atlético Mineiro, Se eles empatarem em número de pontos com o Palmeiras, se o Palmeiras ainda segue líder, né? Mais uma vitória, vamos supor que o Palmeiras perde aí, nesse quesito, precisa de uma vitória e um empate Campeão, galera, Palmeiras campeão brasileiro, foi campeão nessa rodada, eu achei que seria ainda na final, na última, né? Mas já era, tem que ser muito, tem que acontecer um desastre muito grande, o nível do Botafogo, pro Palmeiras não ser campeão brasileiro É, o Fluminense vai entregar, é normal isso daí, isso aí acontece no campeonato, o Fluminense dá aquela entregada Não sei se eles vão querer também somar pontos pra ganhar um trocadinho a mais, não sei, eu acho que não, acho que o Fluminense entrega Esse jogo aí o Palmeiras vencendo já é campeão, o Botafogo não vai vencer Se o Galo não vencer, ó, se o Palmeiras vence, o Botafogo e o Galo não vencer, se o Flamengo só vence O Palmeiras é campeão, porque aí o Flamengo ia ter que tirar aquele número ali de vitórias, né? E aí já era, então não tem como, Palmeiras campeão brasileiro de 2023, depois de um ano sinistro, cabuloso Agora é só esperar chegar o dia pra levantar a taça, né galera? Provavelmente ano que vem não terá a Bel Ferreira, né? Segundo a mídia, ele já tá cravando a saída do treinador Caixinha, Pedro Caixinha é um nome bem forte aí pra assumir o Palmeiras Caso realmente se concretize a saída do treinador Abel Ferreira, que vai sair por aqui, né?